COISAS QUE O NOIFO DEVE FAZER NO DIA DO CASAMENTO A HORA DE PEGAR A NARA NO AEROPORTO TER MUITO CUIDADO COM O SOBRO O CASAMENTO ESTÁ ACABADO NUNCA SE ENCONTRAR COM A EX-MULHER Oi, tudo bem? É, mangrinha. Você também já foi. EVITAR QUALQUER TIPO DE CONFUSÃO E SE ALGO DER ERRADO, CORRER ATRÁS DO PREJUÍZO O SEU MARÉ, ALGUÉM TEM QUE DIRIGIR, NÉ? A gente tá precisando de um vestido com essa estampa aqui, ó. Você poderia me ajudar? Não. Não, ótimo. Ué, por que não? Eu posso te dar o endereço da outra pessoa que comprou outra peça? A gente observa a tua vestida, o Jean-Luc. O senhor sobe a escada, é a primeira à esquerda. O Fernando sumiu. Ele subiu pro seu quarto. Que homem ousado. Tava difícil explicar uma mulher de calcinha sutiã, agora duas tá complicado. O meu gênero passou dos limites. Se eu for fotografada com esse vestido, eu vou morrer de Fernando. Cadê minha mulher? Leandro Hassan. Numa história divertida e inacreditável. Faz nariz, faz nariz, faz nariz. Jean-Luc. Vestido pra casar. Tu vai casar hoje? É, eu tô tentando. Breve nos cinemas. Opa, caparau.